Seminovos Unidas e olha, tem o Feirão Nacional de as 10, 11 e 12 agora de maio e você ainda tem bônus de 2 mil reais por carro, é isso mesmo? É isso aí, Mário. Nos Feirão 10, 11 e 12, bônus de 2 mil reais pra todos os carros. O mês é das mães, mas a promoção é pra família toda. Que legal, olha só, você compra o seu carro agora. A primeira parcela que em banca pra você é a Unidas e você só vai pagar a sua parcela, sabe quando? Lá no mês das crianças, lá em outubro, é isso? Isso aí, mês das crianças. E temos vários modelos de carro, tá? Carro com até 100% financiado, carros, bastante modelo a gente tem pra agradar a família toda. Nacional, importado do tamanho que você estiver procurando, que cabe no seu bolso com facilidade. Passa aqui, Avenida Valdemar Alves. 1733. Telefone. 3304-4003. Aproveita, passa aqui, Feirão Nacional, hein?